Eu acho, cara, assim, tudo vai também das referências, né? Essa garotada, ela tem muitas referências e acaba reproduzindo aquilo que vê, aquilo que ouve, né? Às vezes não é nem porque ela é assim, mas ela aprendeu assim, né? Constantemente as pessoas me param e falam assim, pastor, ó, esses vídeos eu já preguei todas as suas mensagens. Eu tenho um tipo de vídeo que eu faço na internet, a galera que me acompanha sabe, no Instagram, no YouTube, chamado Bíblia, Papai e Caneta. Rapaz, eu já vi muito pregador meu pregando essas mensagens. Pregador conhecido. Sim, sim. Acabou agora o evento dos Gideões, eu não vou nem comentar nada, não vou nem falar nada. Mas pega as aplicações e coloca lá e tira. E tipo assim, eu não sou contra, eu não sou contra me copiar. Pelo contrário, eu já falei várias vezes em algum lugar, cara, servir para você é bom para compartilhar, nada é meu, tudo é de Deus. Então, isso aí vai alcançar vidas. Mas você precisa aprender a ter a sua identidade. Eu acho que isso aí, meu amigo, na verdade é mais porque a pessoa ainda não aprendeu a ter uma identidade. E ela tem a necessidade de copiar aquilo que o outro faz, porque ela acha que deu certo para o outro e vai dar para você. Na verdade, você tem que estar comprometido com a sua essência, com aquilo que Deus te deu. O Rodrigo Santana nunca vai ser um Eliseu Rodrigues. O Eliseu Rodrigues nunca vai ser um Rodrigo Santana. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Porque Deus me chamou para ser o Rodrigo. E se eu forçar, eu vou sair do propósito. Sempre que eu tento forçar, eu saio do propósito. Mas quando eu fico preso à identidade, as coisas fluem, as coisas dão certo. Então, hoje, é uma geração que acaba querendo procurar aquilo que vê que dá certo. Poxa, dá certo entonar a voz. Dá certo mudar o timbre. Então, se isso dá certo, eu vou imitar também. Eu acho que vai mais nesse aspecto do dar certo do que o aspecto de querer mostrar a santidade ou coisas nesse sentido. Eu acredito que tem muita gente que prega, que às vezes até copia. E a maioria são homens de Deus, pessoas que têm vida no altar, que querem fazer a diferença, mas estão muito cru ainda no evangelho. Estão pegando certas referências e estão reproduzindo aquilo que estão ouvindo. Agora, eu concordo com você. Eu acho que quando você for pregar, você for assumir uma oportunidade, for cantar, tem que ser você. Tem que ser você. Sempre ser você. Deus vai usar você na sua essência. Independente que você tenha virtudes ou defeitos. Você vê os doze discípulos que Jesus escolheu, cada um tinha uma qualidade e um defeito. E eu acho lindo na história dos discípulos, porque Jesus não anulou a personalidade deles para que eles fossem usados por um propósito. Pedro teve aquela personalidade sanguínea, cortou a orelha do soldado, entre aspas, fez o que fez, mas o próprio Jesus estabeleceu ele como um dos líderes, ou dos principais líderes da igreja primitiva, assumindo essa função de responsabilidade. Ou seja, um homem de uma personalidade sanguínea, impulsiva, mas que isso não anulou o poder de Deus sobre a vida dele, o fato de Deus ter usado ele para um propósito. Então, eu acho que você pode ter identidade, sendo sanguíneo, sendo colérico, sendo fleumático, sendo melancólico, não importa como você é, Deus vai usar aquilo ali, sabe? Pelo contrário, quando você se converte, Deus potencializa a sua personalidade. Ele pega aquele ponto seu e usa agora para a glória do nome dele. Então, o cara era bandido, usava a violência, o impulso dele para fazer mal. Agora ele se converteu, ele vai virar ousado no evangelho. Ele vai subir o morro, vai pregar para bandido, vai pregar para o trafo, não vai ter medo de ti, não vai ter medo, por quê? Porque Deus vai converter, vai filtrar aquela personalidade dele, que era usada para o mal, agora vai usar para pregar o evangelho. Então, a pessoa tem que ter a sua essência, tem que ter a sua identidade. Eu acho que vai mais por aí, entendeu?